Música Olá, estamos chegando mais uma vez no palco das festas de agosto 2012 Nessa noite de sábado, dia 4 de agosto, o som fica com a banda Estágio 3 E a partir de agora, você que acessa o site do Jornal da Economia vai curtir um pouco mais do show da banda Estágio 3 Vamos lá, já já a gente volta, puto show Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 São Roque Supermercados ISR Madeiras Um abraço E a gente volta logo mais Com outras informações Das festas de agosto 2012 E a gente volta logo mais Com outras informações A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL